E aí, você recebeu o comunicado do Mercado Livre sobre o dia 1º de maio? Você viu o que realmente vai mudar de novo? Mais uma informação sobre o repasse e sobre o repasse dos custos da devolução do cliente? Então fica comigo aí nos próximos minutos. O Mercado Livre mandou um comunicado para todos os vendedores, se você não recebeu, deve estar perdido aí no meio, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, onde ele explica como que funcionará os custos realmente referentes a devoluções, tá certo? Então ali ele afirma que quando as reclamações forem abertas com o intuito de produto enviado errado, produto com defeito, algo que realmente não é um pedido do comprador, o repasse será cobrado de nós mesmos, certo? Ao mesmo tempo, ele já informa que se for uma devolução aonde você oferecia frete grátis, aquele valor que ele gastou de frete, ele vai abater do valor que é devolvido para você, tá certo? Quando a devolução for por conta do cliente, ele realmente marcar a opção correta, que muitos não marcam, mas ele marcar a opção correta, afirmando que, ah, eu não gostei, eu me arrependi, eu quero trocar, eu não quero mais o produto, quando isso acontecer, tá certo? Você não vai ser cobrado. Agora, existem dois pontos, certo? Muitos compradores não marcam a opção correta. Quando isso acontecer, você vai marcar e você vai entrar no chat pedindo para que aquela devolução que está acontecendo seja realmente considerada uma devolução por conta do cliente, tá? O cliente não vai pagar nada, mas que não descontem de você. Esse é um primeiro ponto, fica de olho, porque pode sim te dar trabalho. Eu soltei um vídeo esses tempos atrás falando sobre, acho que foi semana passada até, falando sobre o pós-venda, sobre realmente ter um percentual do seu faturamento destinado para o pós-venda. Isso cada dia a mais faz mais sentido, cada dia a mais todos os marketplaces, todos os canais exigem que nós tenhamos um pós-venda extremamente ativo, tá certo? Existe, lógico, os momentos de falcatrua onde isso não deveria acontecer, mas a gente tem que prever isso para não sair do nosso bolso sem a gente ter previsto. Sai do nosso bolso sempre, lógico, sai do seu lucro, mas automaticamente você provisionou isso na hora de construir o seu preço de venda, na hora de construir o seu faturamento. O que eu recomendo que você faça, tá? É o mínimo possível de devoluções através do mercado livre, tá? O mínimo possível de devoluções através dos marketplaces, certo? Em um momento eles orientaram muito que a gente tivesse todo o processo documentado ali dentro e já faz um bom tempo que, na verdade, todos os processos de devoluções que nós podemos fazer externamente, eu faço. Por quê? Quando eu decido fazer uma devolução, primeiro que eu analiso um monte de coisa no meio disso, até mesmo quanto que, se eu consigo reaproveitar o produto, se eu consigo revender esse produto, se ele não vai para o lixo, o que eu vou fazer, se só vou gastar o fresh e trazer e não consigo aproveitar. Eu vendo o cosmético, imagina uma mulher com meio pote de creme, ah, eu quero devolver o creme porque ele não é bom e eu estou dentro de sete dias. Cara, fica com esse creme. Normalmente é essa postura, lógico que a gente tenta sempre balancear isso, isso é analisado, não é tipo a moda louca aí fazendo de qualquer forma, tá? Mas quando isso acontece, eu não vou conseguir aproveitar, ah, então não compensa eu trazer esse produto. Então nós temos já um procedimento que simplesmente descarta isso e a gente não paga. A gente assume isso dentro do nosso percentual já provisionado. Beleza. Uma outra coisa, ah, preciso de uma devolução. Atualmente eu utilizo o melhor envio quando eu preciso de uma devolução, independente do canal que ele aconteça. Ah, Leandro, por que você não pede uma devolução com o seu próprio contrato dos correios? Eu prefiro a questão do melhor envio por causa do rastreio, do acompanhamento, eu consigo saber exatamente quando ele postou, o que ele postou de volta está perfeitamente descrito ali, então fica até mais fácil de eu conseguir comprovar alguma coisa se acontecer alguma fraude nesse meio do caminho. E eu consigo saber exatamente quanto vai ficar a minha devolução. É um outro problema quando a gente autoriza devoluções pelo canal, por exemplo, o Mercado Livre no caso, que é o caso desse vídeo. Às vezes a gente toma um susto quando chega uma devolução, que R$15 é o frete, ficou R$60, tá certo? Então eu recomendo que você utilize o mínimo possível a devolução por dentro dos canais. Documente todo o processo, manda e-mail se for o caso, documenta isso de alguma forma com o seu cliente, posiciona isso dentro dos chamados, dentro do saque ou dentro do campo de mensagens do canal, que você fez a venda, mas tenha com você o controle sobre os custos dessas devoluções, tá certo? Isso é uma postura que eu adoto, ah, eu não gosto nem deixo de gostar, na verdade a gente provisionou pra que eu conseguisse queimar a energia e a minha cabeça com outras coisas que vão fazer vender mais e não ficar brigando com isso que aconteceu, tá certo? Então vamos pra cima, se isso acontecer, tá? Oriente o seu cliente de como ele tem que fazer. Eu postei esses dias no Instagram, muita gente nem compra no canal que vende, então não sabe nem como é que faz um procedimento de devolução. E a gente às vezes xinga o comprador, fala, ó, cabeção, não sabe nem devolver. Porra, que burro, vai lá, solicitou. Nossa, o cara abriu uma reclamação falando isso. Você sabe fazer? Se você não sabe fazer, você não sabe orientar. Então, se você continuar optando por usar o canal de devolução oficial, seja do Mercado Livre ou de qualquer outro canal, aprenda o procedimento e a forma mais fácil pra você poder orientar o seu cliente. Nem que você faça isso com ele na linha. Tá vendo aí, fulano? Agora clica nesse botão, amigão. Agora é nesse aqui. Agora é ali. Beleza, show de bola. Caiu aqui pra mim. Estou autorizando. Muito obrigado agora da sua postagem. Entendeu? Porque aí você guiou o cara, ele não vai selecionar uma opção errada que vai te prejudicar lá na frente. Tá? Provisione isso, que é o melhor caminho possível, é provisionar um percentual do seu faturamento pra esses custos que realmente doem no nosso bolso. É lucro nosso indo embora. Mas faz parte do jogo. Beleza? Então, vamos pra cima. Não para. E mais uma vez, igual eu falei no vídeo de quarta-feira, em quais canais você tá vendendo? Não venda num só, não venda em dois, não venda em três. Venda em vários canais ao mesmo tempo. Custo pra gerenciar isso com o Bling hoje? Extremamente tranquilo. Porque você não tem quase custo pra fazer a gestão disso, pra tá em vários canais. Meu, vamos pra cima. Bora. Faz teu negócio acontecer. Conta com a gente. E valeu. Tchau.